Agora crente ligado, se prepare aí que tem coisa do arco da véia pra te contar. Surpreendentemente aconteceu o casamento de Renal e da Carvalho. O que foi suspeitado desde o princípio aconteceu. Divorciou do marido, e em um curto espaço de tempo apareceu com um novinho de uma forma sobrenatural, e agora aconteceu o casamento. Essa é a pastora do Pix que revela o profundo e o escondido. E não para por aí não crente ligado, tem uma fala dela onde esse casamento foi uma revelação de Deus, sim. Deus revelou que ela ia se casar com o novinho baterista da igreja dela, misericórdia crente ligado. Eu nem sabia que eu ia casar, porque ninguém sabia que eu ia casar. Ninguém. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Desse jeito só colocando Satanás pra correr mesmo. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, vamos dar uma recapitulada básica aqui. Renale da Carvalho. Agora trocou de nome para Renale da Lima, mas aqui vamos chamar ela de Renale da Carvalho mesmo. No espaço de tempo de mais ou menos um ano, a pastora dos Pix e revelações ungidas dos mantos, anunciou o fim de um relacionamento de 12 anos com Renan Carvalho. Segundo alguns portais de notícia, Renan Carvalho seria o seu segundo casamento. Só que antes disso tudo aí, os portais de notícia que sabem tudo da vida dos famosos do meio gospel, trouxeram rumores de que ela teria se envolvido com o baterista da igreja. Eita que bomba hein! E agora está aí, com o tempo de um ano divorciada, a dona Renale da pastora do Pix, aparece se casando com o mesmo baterista, na qual os portais de notícia divulgaram na época do rumores que ela estava pegando novinho, será coincidência. É crente ligado, ainda tem a parte onde ela diz que esse casamento foi revelação de Deus. O interessante é que a pastora do Pix já aparecia também sempre com fotos na casa do influencer gay, o Ítalo, que é casado com outro homem. Tempos atrás ela tinha ganhado um carrão do ano do influenciador. Eita lasqueira em crente ligado, essa mulher aí é ruim que ela vai pregar pra esse cara contra o pecado. Prefere continuar falando só das bênçãos para continuar a amizade com ele e receber seu galardão terreno. Essa é a geração de pastores comprados. Você, e gratidão revela caráter. E você é um ser humano incrível. E a minha oração pra sua vida é só o que acontece, o que tá escrito em Deuteronômio 28. Onde tu useres tua mão e teu pé, Deus faça prosperar mais e mais e mais e mais. Porque o Senhor é contigo. Como eu falei pra você, há 20 anos de evangelho, eu estendo a mão pra ajudar a muitos. Mas quando eu tô com a minha mão pra alguém me levantar, conta-se nos dedos quem vem. E você vem todas as vezes, sem eu nunca contar nenhuma delas. Então eu louvo a Deus pela sua vida. E eu serei sempre grata por tudo quanto Deus tem feito através da sua vida. Se venderam de tal forma, a ponto de deixar a pregação do arrependimento e pregar só bênção, para alcançar benefícios terrenos. A salvação está em segundo plano. Comente aqui, crente ligado. O que você acha de tudo isso? Eu sei que essa junção, Deus tem propósitos. Eu não entendo os planos, mas Ele sabe, Ele entende. E eu disse assim pra Ele, não, eu não quero festa. Cheguei pra Euro primeiro, pedi, não foi Euro. Disse, eu vou gastar pastora como se fosse pra mim. Eu sei que verdadeiramente Ele é fartura. Então, disse assim, eu não vou admitir eu fazer uma festa pra tantas pessoas, tantas pessoas só pra entrar em uma rede social, onde Ele tem uma emissora na rede dEle, onde muitas pessoas vão assistir, muitas pessoas vão ver. Eu vou sair em tudo que é lugar. Mas de que adianta aquela noite vai passar. E eu não quero só aparecer. Não quero isso pra minha vida. Cheguei e disse assim, no lugar de Ele fazer uma festona, nós queremos sair do aluguel da igreja. O que Ele for gastar no casamento, o que Ele for gastar no casamento, Ele pode dar de entrada num terreno, num templo que a gente vai fazer, trabalhar, juntar pra fazer. E levar essa proposta pra Ele na maior humildade, pra que Ele não pensasse que eu pudesse se aproveitar daquela ocasião. Porque uma noite poderia passar, todo mundo ia comer bem, mas depois, irmãos, o meu primordial era um templo. Pastora, eu vou comprar o templo. Esse homem comprou um templo pra igreja, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de como as pessoas criticam as falas de quem não sabe? Deus levantou esse homem pra pegar na mão, independente de religião, independente de tudo, porque Deus é esse Deus. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.